Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Salve salve, estamos com mais um episódio de Forza Horizon 1 cara, que top. Olha esse gráfico aqui mano. Fiquei muito feliz que a galera gostou da ideia de trazer essa série. Estou aqui no segundo episódio e eu aceito sugestão de carros. Do que você quiser, deixe nos comentários. E lembrando que eu vou deixar todos os episódios na descrição do vídeo, tá? Para quem está começando a acompanhar, beleza? Olha só, a gente tem um desafio para a gente fazer aqui e ele é classe B, né? E esse carro nosso está classe B 437. Dá para a gente dar um aprimoramento nele antes de fazer esse evento aqui. A gente já está na oficina, vamos entrar? Ei garoto, bem-vindo à minha oficina. Qualquer carro que você tenha, eu posso aperfeiçoar. Vá em frente e veja os aprimoramentos. Temos de tudo, de calotas a amortecedores. E se não quer fazer o serviço você mesmo, me avise qual tipo de automóvel que deseja e eu farei o trabalho duro em seu lugar. Beleza, eu vou começar aqui na parte de manobra, né? Modelos de carroceria podem acrescentar tanto estilo quanto manejo melhorado. Nós temos kits para tudo que vale a pena. Eu não sei se o 8,3 de manobra está bom, mas eu vou aumentar aqui mais a manobra dele, porque não sobe tanto o nível do carro. Temos aerofólio. Cara, olha o aerofólio do Furze o tanto que é bonito, mano. Esse aqui é muito mais bonito que o atual. Deixe nos comentários se você acha ou não. Eu sei que largura de pneu traseiro a gente pode aumentar aqui, que não tem problema. A roda eu vou deixar esse modelo original, que eu acho muito bonita. Vou colocar barras estabilizadoras também. A gente tem a redução de peso aqui, né? 2 mil, mas é para classe A. Deixa eu ver aqui se dá para colocar peças de motor aqui para a gente ter também desempenho, né? Beleza, o nosso carro está aqui, classe B, certinho, com a manobra, algumas peças de motorização. Largura de pneu também eu coloquei, beleza? Vamos procurar aqui o nosso evento. É esse evento aqui. Vamos lá, eu vou cortar direto para lá. É engraçado, tem que segurar a embreagem e depois soltar para o carro sair, mano. Muito, muito top. Estou impressionado ainda o tanto que esse jogo aqui está bom de gráfico, textura, está muito top. Jogabilidade muito, muito boa, muito atual. Melhor do que muitos jogos atuais aí no mercado. Então vamos cortar lá para o evento. Beleza, chegamos aqui ao nosso destino. Vamos entrar aqui no evento. Você se cura ao seu destino. Nesse nível, há alguns competidores muito durões. Ramona Kravash é um obstáculo a ser derrotado. Ei, novato, fique com esses olhos bem abertos. Você pode aprender algo. Beleza, vamos lá, vamos lá. Concentração total. Eu acho que eu coloquei manobra demais nesse carro. Mano, e o tanto que esse aerofólio é mais bonito do que o aerofólio atual. Pelo menos eu acho muito, cara. Muito mais top esse design de aerofólio. Ainda bem que o próximo Forza Motorsport vai vir totalmente novo, né? Com novos aerofólios, para-choque. Tomara que venha várias opções, né? E isso vai resultar no próximo Forza Horizon, né? O Forza Horizon 6, que eu acredito que vai ser melhor trabalhado. Porque esse Forza Horizon 5 que lançou agora, ele é, cara, lançou ele por causa da pressa da nova geração, né? E o jogo tem muitos bugs, muita coisa que dá para você aproveitar ali e é uma experiência. E a experiência online também não é das melhores, né? Nossa, cara, o primeirão ali sumiu, velho. Será que dá para buscar ele? Vou concentrar aqui para a gente ver se busca ele. Forza Horizon 6, que eu acho que vai ser melhor. É, parece que na classe B Eu acertei nas peças aqui Porque o carro tem uma velocidade bacana Manobra tá excelente Física tá muito boa Eu acho que não existe mais Aquele mato que a gente batia E ele segurava o carro, sabe? Antes tinha um mato Mas se você batesse nele Era muito bizarro Ah, ele era de titânio, velho Nossa, mano Beleza, conseguimos Resultado excelente Continue assim Mais dois eventos amarelos pra você Escolha à vontade em qual vai entrar primeiro Vamos nesse aqui Que esse aqui tá mais próximo, né? Tem que segurar a embreagem E soltar pro carro sair Já tô aprendendo Eu já ativei a legenda Eu tive um problema Já tive vários problemas de direitos autorais Nesse game aqui Então a gente vai aprendendo Eu vi que algumas cutscenes Como o pessoal do Forza Fica falando junto com Com a música, né? O Forza tirou até E é pra cá O Forza tirou até a voz De alguns personagens, mano Eu tenho que ficar procurando na internet Pra ficar interessante Pra ficar interessante A nossa série, né? Você está fazendo progresso Nessa categoria de pulseira Mas não se esqueça Que ainda tem muitos eventos pela frente Seu carro não pode participar desse evento Mas você tem um carro Que pode em sua garagem Se quiser entrar Agora esse evento é classe C, né? Vamos pegar aqui esse carro Cara, deveria ter essas cutscenes Desse jeito aqui Em todos os Forza, mano Eu acho que eles vão focar No Forza 6, cara Porque o Forza 5 aí Ele não tá sendo criticado Pela A grande maioria Principalmente quem é novato No Forza Horizon 5, né? Porque é um jogo assim Que é Pra quem é jogador casual Meio só faz a campanha É um jogo ok e tal Mas pra muitos jogadores aí Principalmente a galera das antigas aí Percebe muitos erros Quem jogou as séries antigas de Forza Percebe que falta muita coisa Nesse Horizon 5 E jogando esse Forza Horizon 1 aqui Você vê que essa simplicidade Que a gente tem aqui É uma coisa que falta No Horizon 5, né? Então eu acredito que Forza Horizon 6 Eles vão trazer algo Mais interessante pra gente Porque esse Horizon 5 aí Ele é tipo assim Aquele jogo que teve que ser lançado Por causa da nova geração De consoles, né? Engraçado que o Forza Motorsport 5 Que eu pretendo fazer uma série dele também Ele foi um jogo que foi lançado Meio que às pressas também Só eu acho que ele teve mais tempo, né? Porque ele foi lançado pra nova geração É um jogo que eu já trouxe a gameplay dele E dá pra ver que é um jogo muito bonito Um jogo muito completo E, cara, eu joguei ele demais Eu não percebi nem um bug Não percebi nada de errado nele Eu sabia que tinha visto velocidade em você Beleza, vamos buscar aqui O nosso próximo evento que tá ali Ah, eu já vou cortar pra lá, né? Senão vai ficar muito grande Cara, eu vou ficar atento Se o Forza Horizon 1 aparecer de novo na loja Igual apareceu acidentalmente Eu vou avisar imediatamente A comunidade nossa aí Vou fazer um vídeo bem rápido avisando, tá? Então fica ligado aí no canal Você está atraindo atenção Continue assim e pode conseguir uma vaga Nos eventos da Pulseira Verde Acho que você veio ao Horizon pra correr por diversão Bem, está na hora de parar de sorrir Aqui é onde nós começamos a correr de verdade Cara, muito massa essas cutscenes, né? Antes de começar a corrida Ontem, né? Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo Mas a gente fez aí O evento do Hamish Racing History Do Forza Horizon 5, né? Que conta a história do México Com o personagem lá Mano, não é a mesma coisa, né? Não é isso aqui Isso aqui é outra história, né, cara? E eu acho que o Eu tô, assim, com a esperança bacana Para o Test Drive Que vai chegar aí pra gente, né? Porque é um jogo novo E quando o jogo é novo assim Eles tentam conquistar o público Com um modo campanha bacana, né? Não é tipo o Grid Legends aí Que foi lançado aí recentemente E tipo assim Não tem nada Você só entra lá no jogo E faz as corridas e pronto Então eu acho que vai ser interessante Esse Test Drive, né? Que já disseram Já disseram mais ou menos Como é que vai ser a história Mano, a pista é muito estreita, cara Então às vezes a gente tem que trocar A tinta aqui pra ultrapassar Principalmente porque é duas voltas Cada corrida aqui Então não é fácil, né? Mas vamos lá Vamos lá Lembrando que o nível tá difícil E eu tô usando o câmbio manual Com embreagem Esse carro aqui tá muito bom De manobra E eu tenho que dar um jeito de ultrapassar Ainda bem que ela Deu uma aliviada ali Porque são só duas voltas Essa corrida Lembrando Se você tá gostando Desse tipo de conteúdo Deixa o like aí, tá? Não esquece não Manda um salve nos comentários também Pra gerar engajamento Nesse conteúdo aqui Pra... Pra gente Trazer esse tipo de conteúdo, né? Fazer um canal Além de força E um canal de conteúdo Igual esse aqui Relembrar alguns jogos Que a gente curtiu aí no passado Os pilotos estão começando a falar sobre você É isso aí, corredor Você tá progredindo Eu tenho uma pulseira verde À sua espera Na central da corrida Vejo você lá Eu não perco pra novatos Você ganhou a pulseira Mas não vai me vencer No um a um Eu aposto meu carro Vem me procurar Se for homem o bastante Ah, agora é a corrida Contra o chefão, né? Pô, aí é da hora demais Ah, cara Então, ah Tipo assim, mano Lembra um pouquinho A blacklist, né? Do Nid Caraca, muito top Da hora, né, mano? Tipo uma blacklist Olha o jeito que é O bagulho, velho O carro dela acelera bem mais Mas não entendi Tirou o pé Tá bom Eu não sei se é porque eu tô usando aqui o câmbio manual com embreagem Mas eu tô achando até de boa, né? Eu lembro que quando eu fiz a live do Forza Horizon 1 No YouTube uma vez Eu passei mal com o Darius, velho Nossa, a galera das antigas aí Ria demais de mim Eu vou ver depois Eu vou fazer um teste Depois que eu zerar esse game aqui Eu vou dar um time E vou ver se eu zero durante a live Que a gente faz lá na Twitch também Se desse Será que tem servidor ainda, velho? Eu vi que Forza 5 tá sem servidor, hein? Ah, não Forza Horizon 1 ainda tem servidor Sabe por quê? Tem a... Lá na comunidade Forza BR Que é do meu amigo Giovanni É... Lá o pessoal posta direto, velho Os comboios e tal Aí, tipo assim Os caras falam o seguinte Ó, se você entrar no modo online do Horizon e tal Porque aqui tem como entrar na... Tipo a vida Horizon, né? Que você fica no mapa E aparece outras pessoas Eu acho que é a corrida, né? Você adiciona a galera Adiciona a galera Chama num grupo e tal Combina Aí tem como você ficar de rolê com a galera Fazendo zoeira no mapa e tal Da hora, hein? Eu acho que até o Forza Motorsport 4 Ele também tem... Tem servidor ainda Acho que eu vou... Tem um amigo meu que quer me vender um Xbox One Baratinho, velho Eu vou ver se eu consigo Eu vi que o Igão achou um... Um emulador de Xbox 360, né? Ai, caramba E dá pra... Eu acho que é 360 esse emulador Dá pra jogar o Horizon 1, hein? Só que assim O gráfico não vai ser igual a esse aqui Esse aqui tá... Tá com perfil de Xbox One X, né? Então a qualidade é um pouco melhor Eu vi o vídeo dele lá e tal Tem como aumentar a resolução Só que eu acho que quando você aumenta demais a resolução Tirar a sombra, né? Fica meio esquisito Fica... Não fica muito orgânico, né? O game Eu prefiro jogar com a resolução normal Tomara que dê pra gente criar um servidor Imagina, ó... Criar um servidor no PC E a galera do PC jogando Velho, ia ser top, né? Só não pode arrastar o carro na parede, viu malandro? Acho que isso pertence a você agora Você é melhor do que eu pensei, bonitão E aí, como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida Venha pegá-la Beleza, vamos lá na central Eita lasqueira Tomei uma porrada ali Depois de descobrir um posto Você pode voltar até ele rapidamente de qualquer lugar Tudo por um preço Basta selecionar o posto que deseja em seu mapa Pagar a taxa E então nós fazemos todo o trabalho duro Pra garantir que você seja colocado do lado dele Se você deseja manter baixos os custos de viagem rápida E se divertir ao mesmo tempo Então eu sugiro que veja quais jogadas publicitárias estão em oferta Pô, bacana Eu tinha esquecido disso aqui, cara No... da hora, mano Isso aí tem lá No Horizon 4 No Horizon 4, 5 São as casas, né? As nossas casas E aqui é... É esses eventos Ah, bacana, velho O da hora, né? Os caras vão pegando as ideias E vão modificando Esse jogo aqui é do caramba, mano Vamos cortar direto pro evento, né? Beleza, chegamos aqui Vamos pegar uma pulseira agora, não é? Parabéns! Uma pulseira verde! Isso abre vários eventos novos pra você Continue subindo a escada da fama Olha, apareceu três eventos pra gente Eu acho que dá tempo a gente fazer ainda, né? Então vamos correr nesse primeiro evento aqui Beleza, vamos lá Tem que segurar... É massa Tem que segurar a embreagem Acelera e depois solta É tipo o carro da vida real É assim, mano Nos forças atuais Você só acelera e vai embora Isso aqui tá... Tá mais real, né? Beleza, estamos chegando aqui No nosso evento aqui Rapaz, eu tô com as portas fechadas aqui Por causa... Por causa do som, né? Imagina o calor que tá aqui, velho Você chegou ao seu destino Os eventos de pulseira verde São dureza E até agora você se saiu bem Fique de olho em Ali Howard Ele é o cara a ser derrotado Se você deseja avançar Ah, esse é o carinha das corridas de rua, né? Você não pode participar desse evento nesse carro Selecione outro na garagem Ah, é classe C o evento? Deixa eu ver Ah, vamos com esse carro aqui Eu vou procurar vocês no meu espelho Isso, se conseguirem ficar perto Beleza, vamos lá, vamos lá Eu acho que a aceleração tem que ser mais de boa, né? O carro não escorregar tanto Vai, vai, vai Não sei se tem algum esquema pra largar melhor Se tem que segurar a embreagem Tomar cuidado pro pessoal não sumir, né? Eu não manjo das pistas, né? Então tem que ter um certo nível de concentração aqui Pra mim não me ferrar Vou tomar uma porrada agora, né? Ô milagre Só uma portada só Vamos lá, vamos concentrar aqui Vamos lá, vamos lá Impressionante os detalhes, lembrando que é um jogo aí de 2012, né, se eu não me engano, muito bem detalhado, cara, muito bem detalhado. O game chegou pra ficar, né, chegou pra ficar. Eu tenho esse lance que rola no estacionamento de Carson, sabe? Vai lá visitar e a gente vê como você pilota quando tem mais que apenas alguns pontos em jogo. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? E isso fica só entre nós, beleza? Continue assim. Olha aqui, mano, foi aqui que começou as nossas corridas de rua, vamos lá. Beleza, ih, 4 quilômetros, tem que cortar direto pra lá, velho, não tem como. Beleza, estamos chegando aqui nas corridas de rua. Mano, até o Horizon 1 tem cidade moderna, hein? Acho que é só o Horizon 1 e o Horizon 3, né, que tem cidades moderna. Ah, não, o 2 também tem. Até que é moderna aquela cidade do 2. Me aglita. Você chegou ao seu destino. Eu sabia que você não ia resistir. Esse é o lugar. A força vital por trás do espetáculo. Viciados em adrenalina recebendo sua dose. Mas radical mesmo, só fica quando você arrisca tudo. Você tem ficado pelo lado dos meus companheiros do campeonato? Prodir, isso eu respeito. Sério? Mas o que temos aqui é um tipo diferente de experiência. Carlos, como aposta? Tudo ou nada. Você nunca sentiu uma coisa assim antes. Chega junto sempre que você quiser, cara. E aí, moleque, vai entrar ou não? E aí, cara? Você ganhou minha atenção. Agora eu preciso do meu respeito. Mostra aí o que você sabe fazer. Beleza, vamos começar aqui nesse evento da classe C? Você quer participar desse? Ah, ah. Eu acho que não, brother. Ah, eu vou com esse carro aqui. Tem mais arrancada, né? Esses caras não estão aqui pra brincar, meu irmão. O vencedor leva o dinheiro. Beleza, vamos lá. Eu quero é o dinheiro mesmo, meu filho. Acho que dá pra gente terminar essas três corridas, né? E continuar na próxima. Nossa, velho. Que bonito, cara. Eu tô gostando muito desse game porque ele tá rodando liso. Antes ele tava rodando a 30 frames. Eu acho que isso aqui não é 30 frames, mano. Porque não tá dando aquela sensação que não é tão legal depois que você acostuma a jogar a 60 frames. Mas pra quem já joga a 30 frames, não tem problema nenhum. Sem contar a textura, né? Que melhorou demais, demais. Vamos concentrar aqui no evento, né? Escuta um pouquinho o som do carro aí. Cara, câmbio manual. Eu lembro que eu jogava no automático, mano. Esse jogo aqui, cara. Olha o tanto de... A experiência que eu perdi, né? É por isso que eu falo, mano. Tenta aprender a jogar com câmbio manual aí. Você vai ver o tanto que é bom. Você controlar o carro, redução de marcha, freio motor. Nossa, é muito bom, mano. E eu tô tendo essa experiência agora no Horizon 1. Tá top demais, cara. Beleza, vamos fazer essa aqui classe B. A gente tem um carro legal. Vamos lá, meu carro tá tunado, né? Agora vai ser mais fácil. Eu vi que vai ter um evento, o próximo é classe A, né? Vou ter que tunar o carro automático, mano. Porque eu não tô muito afim de ir lá no festival e depois voltar aqui, não. Vou gastar uma boa grana. Agora eu não sei qual carro que eu vou... Ah, eu acho que eu vou fazer a configuração no... Naquele carrinho vermelhinho lá da Vox que eu esqueci o nome. Bora concentrar aqui porque parece que eu... Olha! Caraca, vamos lá. Esse carro aqui tá muito bom de manobra, viu? Eu acho que eu acertei nas peças. Engraçado que aqui você não faz configuração de tunagem, né? Você só coloca as peças e tal e vai embora. Antes, como eu não tinha experiência, né? E não manjava muito bem de jogo, eu entrava no modo online sem tunagem. Às vezes eu colocava peça no carro, o carro só tinha reta ou só manobra. Era uma loucura, mano. Olha, o cara arrastou o carro ali na parede, hein, malandro? O brabo do online do Horizon 1, né? O pessoal arrastava na parede, mas o bom é que em alguns cantos tinha aquele mato que era de titânio, né? Que eu não vi nenhum ainda. Por enquanto eu não bati nenhum mato aqui que segura meu carro. Nossa, mano, tô viajando, vendo se eu acho algum mato aqui. Quase que eu perco a corrida. Vamos ver aqui, mano, esse evento classe A, velho. Deixa eu ver, cara. Será que eu coloco peças em qual desses dois? Em um FWD? Ah, eu vou no RWD, né? Tem uma lista aqui, né? Pra quem quer ver as peças que colocou. Tá de boa. Vai, automático. Esses caras conhecem essas ruas melhor do que qualquer um. Eles não vão jogar limpo. Então não espere que peguem leve com você. É, pelo que eu tô vendo ali, colocou até largura de pneu no máximo, né? Vamos lá. Ó, o bichão tá com potência. Olha aquele Hyundai, velho. Que dá bem grande camaro. Nossa, aqui tem ele no Horizon 2 também, né? Acho que no 3 não tem. Ou no 3 tem? Acho que no 3 tem. E no 4 e no 5 não tem esse carro aí, ó. Pelo menos que eu me lembre, não. Não, velho, não freia não, cara. Não freia não. Olha o... Olha o aerofólio do Sirocco, cara. Ih, rapaz. Ah, será que como é que é o aerofólio dos carros retes, hein? Depois eu vou fazer um teste pra ver como é que é. Mano, o jogo tá com a física muito... Muito boa, cara. Muito boa. Sabe quando você tá no controle e você sabe o que você vai fazer? É desse jeito. Não é aqueles jogos que... Uma hora você faz a curva, ele faz a curva de bota. A hora você vai fazer a curva, o carro capota. Ixi, toma cuidado. Ih, acidente. Não, vamos concentrar aqui. Senão eu vou acabar perdendo essa corrida aqui, ó. Vamos lá. Cara, é engraçado que dependendo da velocidade que eu atinjo aqui, parece que o carro tá flutuando, ele tá solto, sabe? Se pegar algum bumping aqui, alguma curva de alta velocidade com alguns relevos, eu vou capotar mesmo, mano. O carro é solto, solto. É um simuladorzinho, né? De vida real. Muito bom, cara, muito bom. Quem não teve a oportunidade de jogar, tá? E tem um PCzinho bacana aí com desempenho de Xbox One. Eu vou até, depois que eu montar meu PCzão aí, que eu já comprei a placa de vídeo, eu vou ver como é que roda no PCzão, beleza? É, terminamos aqui os três eventos. Eu acho que ele não vai liberar mais por enquanto. Eu vou encerrar por aqui, lembrando que o próximo episódio vai estar na descrição do vídeo, tá? Dependendo do dia que você tá vendo. Se gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri